Pessoal, tudo bom? Semana de Grandes Artistas Brasileiros aqui em Desenho com Tiago e hoje a gente vai fazer o terceiro desenho ao estilo do Gustavo Rosa, que talvez seja a sua maior obra, uma das mais famosas, que é o gato. É um gato muito fácil de fazer e muito legal. A gente começa com duas linhas assim, desse jeito, puxa uma aqui na horizontal agora, sobe assim já uma curvinha e desce até a mesma medida das duas primeiras. Mais uma linha horizontal, perninha traseira aqui do gato formando um triângulo. Segunda perninha formando um outro triângulo. As duas perninhas dianteiras também, uma ponta assim como se fosse um triângulo, mesmo formato da orelha lá em cima. Uma linha aqui, mais para cima, aqui na horizontal, fazendo as orelhinhas. Primeiro olho, segundo olho, bem parecido com o olho humano, com um círculo dentro de cada um. Descemos uma linha aqui, fazendo agora a boquinha. Também uma boca bem diferente, bem parecida com a humana. Alguns pelinhos assim aqui para cá, fiz meio grande, depois a gente diminui. E outros para cá. Nas costas tem umas manchinhas, ó. Uma, duas e três, sendo que a terceira é um pouquinho menor. Esse é o gato do Gustavo Rosa. Tudo desenhado, agora a gente pode contornar. Então vamos lá, ó. Já separei aqui minha caneta permanente e vou contornar todo o gato com essa caneta. Esse estilo de desenho tem um contorno bem grosso. Aí, contornando aqui o rabinho, as costas, a barriga, as perninhas, as outras perninhas. Olha como é fácil e rápido esse tipo de desenho. Eu não tô editando o vídeo, tem muita gente que fala, nossa, você edita, você faz muito rápido. Não, gente, é velocidade normal, tá bom? Tô fazendo agora aqui com uma caneta mais fina. A gente pode dar uns retoques assim nas pontas também, se quiser um pouco mais ponturo. contornando aqui o primeiro olho, o segundo olho e a boquinha. Já tira a mão da frente já, tá, gente? Aí, ó. Agora aqui o espelhinho, né? E as costas agora. Dois e três. Aí. Tudo contornado. Agora a gente pode apagar. Ah, ó. Esse ficou algumas marquinhas de lápis que é legal apagar. Pra gente poder colorir daqui a pouquinho. Bem rápido, bem fácil de apagar, ó. A gente apaga assim. Depois é importante limpar bem pra gente colorir. Agora, prontinho. O gatinho tá aqui pronto, já desenhado, já contornado. Agora é só colorir. Vou começar pelo amarelo. Vocês puderam ver que na segunda, na terça e hoje eu tô sempre contornando aqui com o amarelo. E esse é o Gustavo Rosa, tá bom? O amarelo é a cor mais clara de todas essas. Então, por isso que eu sempre começo a colorir com o amarelo. O Gustavo Rosa, ele nasceu em 1946 e faleceu, infelizmente, em 2013. Tá? Ele era da cidade de São Paulo e foi um grande artista brasileiro. É legal ser sempre lembrado de nossas grandes celebridades, né? Assim como no futebol e no esporte, também temos que reconhecer o valor de nossos artistas. Ó, vamos agora aqui pro laranja. A orelhinha. De vermelho. E pode fazer essas manchinhas aqui nas costas do gatinho. A canetinha que eu tô usando é Faber-Castell. Tem muita gente que pergunta também, sempre pergunta que material que eu uso. A canetinha Faber-Castell normal. Caneta marca-texto também normal. Só essa caneta mais fina que é de uma marca mais profissional, tá? Mas pode ser qualquer caneta. O Optel usa o olho e a boca de verde. A testa aqui de azul. Assim como todo o corpinho aqui agora é azul também. É só um olho verde mesmo, tá gente? Não é que eu esqueci ali aquele outro olho, não. Ó, faço todo esse contorno primeiro. E depois eu venho colorindo a parte de dentro. Sempre com risquinhos assim, ó. Risquinho, um do lado do outro. Risquinho, risquinho, risquinho. E assim a gente vai pintando com canetinha. Lembra também sempre que você pode usar qualquer material. Não precisa ser o mesmo que eu, tá bom? Ó, a gente já vai se aproximando aqui do fim. Daqui a pouco vão surgir aqui janelinhas. É só clicar pra ver o outro vídeo aqui do canal, tá bom? Um grande abraço. Valeu. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aí até hoje, tá bom? Um grande abraço. E amanhã tem mais. Romero Brito aqui em Desenho com o Thiago. Tchau.